Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, o vídeo de hoje é sobre concepts Pra quem não sabe o que são concepts, eu sempre gosto de avisar aqui no começo do vídeo Não é nada oficial do jogo, são apenas ideias da comunidade, né, que podem servir de inspiração Para que games, quem sabe, trazer no futuro do Fortnite Battle Royale Ideias de itens, skins, modo de jogo, enfim, qualquer tipo de ideia, né, que pode servir aí, como eu disse De inspiração para a Epic, ok, manos? E nesse vídeo, eu separo algumas ideias bem interessantes Pra começar, eu vou falar sobre a ideia criada pelo usuário Nilay A ideia dele é de um novo item, a arma de tirolesa Vocês sabem que já tem tirolesas no mapa, né, em locais fixos Porém, esse item você carrega na mochila, obviamente E você pode utilizar a tirolesa em qualquer local que você quiser Só que a desempuxadora já foi removida dos modos padrões E essa nova arma de tirolesa poderia chegar para substituir, quem sabe Mas, não é bem parecido com ela, manos Porque a desempuxadora, você usa sozinho, tá ligado? Você é puxado por ela, você vai utilizando, vai escalando sozinho Já essa arma de tirolesa, você coloca a tirolesa em qualquer local que você quiser Como eu falei antes, porém, ela fica no mapa a partida inteira Ou seja, você está jogando uma partida do modo esquadrão Uma pessoa do seu esquadrão está carregando esse item da tirolesa Ele pode utilizar e todo mundo consegue usar também Mas outras pessoas que chegarem depois também podem utilizar Já que, como eu disse, a tirolesa fica fixa pelo resto da partida É uma ideia de item bem interessante Ele colocou no fundo a cor dourada, indicando a raridade lendária E esse design que ele fez, na verdade, já foi criado um bom tempo atrás Antes da desempuxadora ter sido lançada, tá ligado? Porém, o que interessa mesmo é a ideia do item Então, quero saber o que vocês acharam dessa concept aqui E outra ideia bem legal foi criada pelo usuário MintXR Ele criou duas skins, asa delta, picareta, mochilas Enfim, o conjunto desses itens se chama The Tropical Set Olhem só, ele fez a versão masculina, a skin masculina E a skin feminina também Eu achei essas skins bem legais E também, como o próprio nome diz, são skins com esse tema tropical Skins de praia E elas combinam muito com o novo local no mapa adicionado nessa temporada A Praia da Preguiça, né? Esse tema aqui de skin eu achei bem legal mesmo Na quinta temporada, eles já lançaram skins de salva-vidas Se eu não me engano, né? Mas, esse tema de praia, eu acho que poderia sim ser adicionado no jogo Se inspirando, né? No novo local do mapa dessa temporada E bom, as skins possuem mochilas também A skin masculina tem o ukulele Bem legal, né? Combina E a skin feminina tem a mochila do coco Bem interessante também E asa delta do conjunto É um guarda-chuva Isso me chama um pouco a atenção Porque, se eu não me engano Só existem guarda-chuvas no jogo Especiais de temporada Quando você vence alguma partida Na temporada, você ganha um guarda-chuva especial Então, é provável que o guarda-chuva não seja lançado na loja Mas, é apenas esse item do conjunto, né? Que não faz parte do padrão do Fortnite Vou dizer assim E por fim, tem a picareta Que se chama Cocktail Drink, né? Que é uma bebida E a bebida fica dentro E ela se mexe quando você usa a picareta Uma animação bem da hora Eu achei muito legal mesmo As skins desse conjunto Eu gostei bastante E eu gosto muito de skins que tem bermuda, tá ligado? Tipo, a skin masculina Tá usando bermuda E dá pra contar nos dedos Quantas skins no jogo Usam bermuda Mas eu acho que eles poderiam lançar Mais skins simples, né? Ultimamente, eles apenas estão lançando Skins lendárias Épicas Cheio de fantasia, né? Coisa muito louca Eu sei que é um estilo Que a galera gosta muito Mas tenho certeza que skins simples Também cairão bem no jogo E essas aqui eu achei bem legal Eu quero saber a opinião de vocês também E olhem só, rapaziada Esse conjunto, como eu disse Tem a mochila da versão feminina Que é um coco, né? E olhem só essa outra concept Foi criada pelo usuário Lozano MPD Que é um coco também Porém, é um item, né? Do coco Olhem só o que ele colocou na descrição Que quando você consome esse coco Você ganha 5 de escuro E 5 de vida Já que ele tem comida e bebida Dentro dele, certo? Seria, digamos, que a maçã Misturada com o cogumelo Os dois juntos, tá ligado? E, mano Essa ideia de novo consumível Eu acho bem legal E a galera comentou, né? Que poderia ser adicionado Lá na praia da preguiça Já que coco, né? Combina com praia E será esse consumível Dessa parte do mapa Eu achei bem interessante E já faz um bom tempo Que já temos as maçãs E os cogumelos, né? Por que não adicionar Um novo consumível no mapa Que você ganha vida ou escudo Se eu não me engano Teve naquele evento de aniversário Os pedaços de bolo, né? Que você ganhava escudo e vida Ao mesmo tempo E é basicamente isso Só que um novo item Que fica permanente Aí no mapa do Fortnite Battle Royale Eu achei essa ideia bem legal Mas, obviamente, né? Eu quero saber a opinião de vocês Sobre isso E pelo que eu percebi nos comentários A galera curtiu bastante também Porque além de combinar bastante Com a praia Também deixa um detalhe visual Muito bacana E uma coisa que a galera comentou também Sobre esse consumível É que ele poderia ter uma animação Ou seja Iria mostrar o seu personagem Quebrando o coco Abrindo e tomando Ia ser muito legal Nessa última atualização Do patch 8.1 Os itens de cura Tiveram as animações adicionadas O magic kit O vira-vira Escudinho Escudão Enfim E o pessoal gostou muito Dessas animações Então por que não Ter animações também Para os itens consumíveis no mapa As maçãs Os cogumelos E quem sabe Uma animação também Para o coco Se ele realmente For adicionado No futuro do jogo Mas A animação do coco Ia ser a mais legal de todas Porque mostrar o personagem Quebrando o coco Tomando Ia ser uma experiência Muito da hora O que vocês acham? E rapaziada Outro concept criado Pelo usuário MintXR É essa aqui Essa ideia Consiste em você Customizar o símbolo De Vitória Royale Sabe quando você ganha A partida Aparece na tela Vitória Royale Então Atualmente a gente Só tem aquele estilo Que tá ali no canto esquerdo Em cima Desde a quinta temporada Se não me engano Antigamente Tinha aquele outro símbolo Ali da direita Desde a primeira Até a quarta temporada Mas ele também colocou Estilos customizáveis De épocas do ano E de eventos Por exemplo Da Páscoa Ele colocou ali Um símbolo diferente Com um em vermelho E também com um ovinho Ali em cima E do dia de São Patrício Que na verdade É hoje Ou seja Quando você ganha Uma partida hoje Poder aparecer na tela Ao invés do símbolo padrão De Vitória Royale Aparece esse estilo Customizável Em homenagem Ao dia de hoje Ou em tal época do ano Na Páscoa Aquele outro símbolo E no Natal Outro símbolo E assim por diante Mas você poderia customizar Ou seja Você poderia escolher Qual símbolo você quer usar Se você quer usar Aquele antigo Também você pode usar Então isso não ia mudar nada Tá ligado Na tela De quem vence Aparece o símbolo Que você selecionou Lá no seu inventário Como se fosse Envelopamento Qualquer outro item Mas você seleciona O estilo de Vitória Royale Que você quiser Eu achei essa ideia Bem legal Isso não ia mudar em nada Tá ligado No jogo Na gameplay de ninguém Se você gosta Do símbolo normal Você pode continuar Usando o normal Mas tem a chance De escolher outros símbolos Também Customizáveis De épocas do ano Ou até mesmo O símbolo antigo Pra quem gostava Daquele símbolo Mais simples E ele colocou Ali no lado Que a gente poderia Ganhar esses novos estilos Fazendo desafios De certos eventos Sabe quando tem eventos Com desafios gratuitos E recompensas gratuitas Também Assim como temos Atualmente O evento alto risco Então No futuro evento de Páscoa Uma das recompensas Gratuitas Poderia ser Esse estilo De Vitória Royale Diferenciado Assim como no Natal Ou em outros eventos De épocas do ano Também E a última sugestão dele É que a gente poderia Colocar títulos Customizáveis Nesses símbolos Ou seja Ao invés de Vitória Royale A gente poderia colocar O título que a gente Quisesse Tá ligado Mas aí Eu acho Muita coisa Eu acho Que não ia dar muito certo Porém A ideia dos símbolos Customizáveis Eu achei bem legal Outra concept Bem interessante mesmo E muito comentada Foi criada pelo usuário Sardar Concepts O cara tem até concept no nome Ou seja O cara é bravo Ele colocou Uma animação De um trem Um trem Ser o novo veículo Do jogo Porém um veículo fixo E ele colocou no título Que ele ficou 12 horas Fazendo o design Desse trem Essa animaçãozinha Então vamos dar os créditos Pra ele É claro né Parabéns Porque ficou bem da hora Essa animação E olhem só rapaziada Tipo assim Esse negócio de trem Já foi comentado Há muito tempo no jogo Eu fiz um vídeo de conceptos Falando de trem Há muito tempo atrás Antes de ter veículo No jogo ainda E tipo assim É uma ideia muito boa Porque Manos A gente só tem veículo Móvel no jogo Sabe Que você pode Se movimentar A hora que você quiser Pro local que você quiser Mas O trem seria diferente Seria um veículo fixo Ele ia fazer apenas Uma rota no game Sabe Uma rota no mapa Melhor dizendo Ele ia passar por certos locais Por certas áreas Ia fazer um trajeto apenas Então você ia ter que ter sorte Para pegar o trem E assim Conseguir pra safe zone O mais rápido possível E como eu disse Ia ser uma rota fixa Então não ia ser nada Tipo injusto Tá ligado Porque ia ser Bom pra todo mundo Caso o trem Passa na sua frente Você pode pegar ele E assim Talvez ter loot Nele também O que a galera comentou É que o trem Poderia ter loot Tá ligado E a gente tem ponte no mapa Temos trilhos no mapa Por que não adicionar trem né Esses trilhos estão no mapa Há muito tempo E ele colocou nessa animação O trem passando Perto daquela ponte Do antigo Templo dos Tomates É porque esse vídeo Foi feito Há um mês atrás Quando não tinha Sido destruído Lá o Templo dos Tomates E essa área por perto Então ainda tinha Então ainda tinha aquela ponte De madeira E ele também fez Perto daquela ponte De fonte salgada Sabe Que liga o bioma de deserto Com o bioma normal Do mapa É claro que recentemente Eles lançaram O novo veículo do jogo Que é a bola do hamster Mas no início Dessa temporada 8 Eles colocaram Muitos veículos No cofre Os aviões Carrinhos de compras Carrinhos de golfe Ou seja A Epic Games Está tentando Dar uma maneirada Nos veículos do jogo Porém Eu acho que o trem Ia cair muito bem No mapa Certo É claro que muitas coisas Sobre ele não foram explicadas Por exemplo Qual rota ele ia fazer É óbvio que ele teria que passar Para os locais Que não tem muita montanha Porque não faz tanto sentido E algumas sugestões Da galera Eu achei bem legais Como eu disse A do loot Do trem Ia ser bem interessante Ter loot no trem Tá ligado Uma parada bem legal E também Se ele poderia matar Tá ligado Você está lá no meio Do trilho do trem Batalhando Do nada Passa um trem E te mata E é ser um negócio Diferenciado Para você morrer Durante a partida também É claro que ia tiltar a galera Mas eu acho uma ideia Bem interessante E eu quero compartilhar Aqui com vocês Mas enfim rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe em baixo Nos comentários Alguma ideia Que eu falei aqui no vídeo Que você gostou muito Que você acha Que poderia ser adicionada No futuro do jogo Ou até mesmo Uma ideia que você não gostou Que você acha Que não serve para nada Aí no Fortnite E se você também Tem alguma ideia De um item novo Uma nova skin Um novo modo de jogo Fique à vontade Para comentar aí embaixo Ok? E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles se conhecerem Dessas ideias Da comunidade E para ele comentar Também nos comentários Alguma ideia Que ele tenha De um item novo Ou como diz Qualquer outra coisa Que ele acha Que seria legal Ser adicionada Aí no Fortnite Battle Royale Então é isso rapaziada Que abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui